O estádio do Morumbi, o esporte já rebaixado enfrenta o São Paulo que busca a vaga na Libertadores. O primeiro lance de perigo foi do xerife Durval, ele pegou de primeira e Rogério Senna foi buscar no cantinho. Jorge Wagner recebeu na entrada da área e encheu o pé, Magrão fez uma defesa espetacular, reveja. Moacir cometeu essa falta, levou o segundo amarelo e mais uma vez foi expulso. Na sequência Magrão mostrou muito reflexo para espalmar essa falta. Tabelinha entre Dagoberto e Osto, na sobra o camisa 9, quase caiu no colocou no cantinho de Magrão e fez São Paulo 1, spot 0. Renato Silva acertou Vandinho e também ganhou o cartão amarelo, como já tinha recebido o primeiro, foi expulso. Jorge Wagner riscou mais uma vez, essa também assustou. No segundo tempo Miranda pedalou em cima do Durval e Magrão saiu bem do gol. Falta na entrada da área, como sempre, Rogério Senna foi para a cobrança e bateu no canto de Magrão, golaço. São Paulo 2, spot 0. Pouco depois, o Osto mandou para fora uma grande chance. Depois ele não perdoou, recebeu, matou no peito e fez um golaço de voleio. Agora no Morumbi, São Paulo 3, spot 0. Mais um expulso, César Lucena, que também recebeu o segundo amarelo e o vermelho. O Wilson ainda tentou diminuir, Rogério Senna não deixou. E para fechar a melancólica temporada rubro-negra, o Osto recebeu e deu um leve toque na bola, fazendo o São Paulo 4, spot 0. E foi o resultado final da partida.